Início de pré-temporada, dia de muito trabalho no Jaime Sintra. Bom, pelo menos para quem corta a grama. Há menos de um mês para o início da Série 2, o paulista ainda não tem definido o elenco para disputar a competição. O time se apresentou com apenas 16 jogadores. Por isso, o técnico Beto Cavalcante vai precisar completar a equipe com a molecada das categorias de base, o que não é exatamente novidade por aqui. A gente também está observando os garotos que fazem parte da São Paulo. Para que a gente possa aproveitá-los. Então, a gente está trabalhando muito para que a gente possa montar uma equipe competitiva. Com o elenco ainda em formação, o treinamento foi mais focado na parte física. Enquanto os jogadores correm para entrar em forma e o cortador corre para deixar o gramado pronto, a comissão técnica segue trabalhando para contratar reforços. Então, a gente tem feito também alguns contatos com as equipes, com os times grandes, para ver se há algum jogador disponível que possa vir sem nenhum custo para o clube. Lógico que a gente gostaria hoje de estar apresentando com o elenco praticamente definido. Mas a gente sabe que isso não acontece só com a gente, acontece com outros clubes também do interior de São Paulo, pela dificuldade. Mas a gente tem trabalhado com um pouquinho mais de cautela para a gente tentar minimizar o máximo possível a margem de erro. Quem já está por aqui garante que a demora na definição do time não atrapalha a motivação para fazer uma boa campanha na Série A2. A gente tem que saber que a gente tem que fazer um bom campeonato. Para nós também é uma boa visibilidade. E tem uns garotos novos que já estavam com a gente na Copa Paulista e vão vir para somar, sim. Então tem que manter o foco, é isso? Com certeza, manter o foco sempre. Enquanto isso, o gramado fica todo para o seu casa grande. Ou quase todo. O gramado fica todo para o seu lado.